Nelson, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que foi perdido do Guilde no Museu Nacional e o que sobrou do Museu Nacional no Guilde. A avaliação do que foi perdido do Museu Nacional e do Museu Guilde ainda está sendo feita. Ainda não temos ainda claramente definido o que foi perdido. O que nós sabemos no momento é que parte do acervo do Museu Guilde etnográfico e arqueológico que havia sido transferido para o Museu Nacional ainda no século XIX, se queimou em torno de 140 peças arqueológicas e etnográficas. Esse material já estava incorporado ao acervo do Museu Nacional há muito tempo, pelo menos 100 anos, embora ele tivesse origem no acervo do Museu Guilde. Sabemos também que parte da coleção de aranhas, por exemplo, do Museu Nacional, que se perdeu quase toda, sobreviveu porque está aqui no Museu Guilde, sendo estudado por especialistas. Isso demonstra como é importante a circulação desses objetos de espécies e de objetos pelos museus. Isso garante também a segurança desses objetos porque duplicadas e espécimes estão circulando. Então, felizmente, o material que ficou aqui no Museu Guilde, do Museu Nacional, como exemplo dessa coleção de aranhas, foi preservado e futuramente deverá ser restituída ao Museu Nacional.